É pessoal, a vida nos derruba mesmo. É complicado, cara. Acho que eu não tô em um mês de sorte. Não, meu PC não foi roubado, mas tá foda, porque o cara do transportador chegou aqui hoje, ele ia trazer o PC, né? Mas eu paguei 200 reais de frete por Sedex, chegou no caminhão da TNT aqui hoje cedo. E ele trouxe duas caixas, mas ficou uma lá em São Paulo, né? Foi quatro dias de transporte pra chegar as duas caixas aqui. Uma caixa ainda tava um pouco amassada, eu recusei a pegar. E é isso, velho. Tem 22 dias que eu tô esperando o PC chegar. E quando chega a caixa, vem faltando uma. Como é que funciona isso? E tá foda também, porque meu PC teve um problema faz uns 5 dias. E tinha que formatar ele. E aí eu resolvi não fazer, porque... Eu falei, ah, meu PC já vai chegar. Qualquer dia ele pode chegar, no máximo 2 dias, né? Mas passou 5 dias. E vai levar mais uns 5, né? Pra voltar. Isso quer dizer, eu fiquei sem fazer vídeo esse tempo todo. Fiquei sem editar um tanto de coisa que eu tinha pra fazer. Não sei o que, o Kabum me fez perder um tanto de coisa. E eu vou acabar entrando no Procon com eles mesmo. Ver se eu levo alguma coisa com isso. É, 22 dias que eu paguei o PC, né? E ele não chegou até hoje. Porra. É, eu tô aqui com os boletos do pagamento. Esse aqui é um HD que eu comprei no Mercado Livre. E ele chegou 5 dias depois que eu paguei. Isso quer dizer, faz... 17 dias que ele chegou. E o PC nada. Esse aqui é o boleto do HD. Olha só, 22 do 11. Eu paguei dia 20, ele chegou dia 25. Esse aqui é o boleto do computador. Ela tá pago. Tudo certo aqui. E o PC não chega. Deixa eu mostrar o HD aqui, rapidinho. Olha só. O HD aqui tem quase 20 dias que ele chegou. E não está em uso graças ao Kabum. É, só pra finalizar aqui, eu queria avisar pra não usar o Kabum. Tem muita gente que me procurou depois do vídeo, falando que já fez um tanto de compra no Kabum, que nunca aconteceu nada, chega tudo certo e tal. Realmente não deve acontecer com bastante gente. É um ou outro que dá merda. Só que se der com você, você tá fodido. Igual eu. 25 dias aguardando o PC chegar. É foda. Espero que o Procon tenha bom senso, pelo menos, e me faça o Kabum pagar um pouco por isso. Tchau.